Pra quem tá apaixonado agora, nós iremos fazer música nova pra você curtir. Não vem fazer boneco, que ele tá na minha cara, e abaixar meu sonho e me chamar de cachorrinho, e abaixar meu sonho e me chamar de cachorrinho. Sou eu, sou eu, sou eu quem manda aqui. Arrocha! Quem manda aqui sou eu e eu faço o que eu quiser, não venha tirar onda de acima de mim. Não vem fazer boneco, que ele tá na minha cara, e abaixar meu sonho e me chamar de cachorrinho, e abaixar meu sonho e me chamar de cachorrinho. Sou eu, sou eu, sou eu quem manda aqui. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu quem manda aqui. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu quem manda em mim. Sou eu, sou eu, sou eu quem manda em mim. Vai! Música Você é a mais linda que eu conheci Música É a mulher com quem me apaixonei Música Meu pensamento é só pensar em você Música Fazer de tudo pra não te perder 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 Você é a mais linda que eu conheci É a mulher com quem me apaixonei Música Meu pensamento é só pensar em você Música E fazer de tudo pra não te perder Música Você é linda que mais É uma princesa e mais É uma rainha Que me faz me apaixonar Música Você é linda de mais É uma princesa e mais É uma rainha Que me faz me apaixonar Música Arroja Cércio Novo Alô Oscar meu patrão Você é a mais linda que eu conheci Música É a mulher com quem me apaixonei Música Meu pensamento é só pensar em você Música Faer de tudo pra não te perder Música Você é linda de mais Música É uma princesa e mais Música É uma rainha Que me faz me apaixonar Música Você é linda de mais Música Música É uma princesa e mais Música É uma rainha Que me faz me apaixonar Música Vai Vai Música Mais uma musa do Sérgio do Secrado pra você curtir Essa é a nossa pode copiar Música Música Você machucou meu coração Música Música Fez um pedaço de mim Música E agora Estou vivendo Na solidão Música Sem amor Sem carinho E sem paixão Música E hoje eu vivo tão só Música Você de mim Não teve dó Música O que acontece com você Música Que eu não consigo entender Música Volta logo Que sem você Não sei viver Música Como pode Ficar longe De você Música Volta logo Que sem você Não sei viver Música Como pode Eu ficar longe De você Música De você Música De você Música Essa é a nossa você pode copiar Música Música Você machucou meu coração Música Música Fez um pedaço de mim Música E agora Não sei viver Na solidão Música Sem amor Sem carinho Sem paixão Música Música E hoje eu vivo tão só Música Música Você de mim Música Não teve dó Música Música O que acontece com você Música Que eu não consigo entender Música Música Volta logo E sem você Não sei viver Música Como posso Ficar longe De você Música Volta logo Sem você Não sei viver Música Como posso Ficar longe De você Música De você De você De você Música 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 Sérgio Dessegado ao vivo Fone 99167181 Música Uh Essa é a nossa você pode copiar Uh Se bora numa rocha Se bora numa rocha Música Música Garçom Trai mais uma cerveja Que eu quero esquecer Música Aquela ingrada Música Garçom Foi nessa mesa Onde terminou O nosso amor Música Música E agora eu só vivo em parembar Bebendo sem parar Música Tentando esquecer O mal que ela me fez E agora eu só vivo em parembar Bebendo sem parar O mal você me fez O mal que ela me fez O mal que ela me fez E agora eu só vivo em parembar Bebendo sem parar Tentando esquecer Tentando esquecer Tentando nos esquecer O mal que ela me fez E agora eu só vivo em Paribá Bebendo sem parar O mal você me fez Um dia vai pagar Busca nova do César do Secrado ao vivo Garçom, vai mais uma cerveja Que eu quero esquecer Aquela ingrata Garçom, foi nessa mesa Onde terminou O nosso amor E agora eu só vivo em Paribá Bebendo sem parar Tentando esquecer O mal que ela me fez E agora eu só vivo em Paribá Bebendo sem parar O mal você me fez Um dia vai pagar Agora eu só vivo em Paribá Bebendo sem parar Tentando esquecer O mal que ela me fez E agora eu só vivo em Paribá Bebendo sem parar O mal você me fez Um dia vai pagar Arrocha Arrocha Arrochando e arrochando Todo mundo vai gostando Arrochando e arrochando Todo mundo vai dançando Arrocha, 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 arrocha Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Que o Sérgio tá jogando Arrocha, 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 arrocha Nesse arrocha Todo mundo vai dançando Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha É nessa arrocha Que o Sérgio tá tocando Sucesso de novo Sucesso do Sérgio do secaro Ao vivo Arrochando e arrochando Todo mundo vai dançando Nesse arrocha gostoso Que o Sérgio tá tocando Arrochando e arrochando Todo mundo vai dançando Nesse arrocha gostoso Que o Sérgio tá tocando Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha Ele disse a rocha, todo mundo vai de ação Arrocha, 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 arrocha Ele disse a rocha, que o Sérgio tá soltando Arrocha, 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 arrocha Ele disse a rocha, todo mundo vai de ação Arrocha, 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 arrocha Ele disse a rocha, que o Sérgio tá soltando Sucesso novo, Sérgio seclado Pra você conseguir assar Ao vivo Pode copiar Sentado aqui no bar Tomando uma cerveja Olhando o celular E de repente Tocou nossa música Ao olhar pro lado Eu te vi chegar De mãos dadas Com outra alguém Não deu pra aguentar Fingiu que nem me viu Ela percebeu E sorriu A minha lágrima caiu Seu garçom Por favor Traz a minha conta Pra ver tudo isso Ainda não tô pronta Tá doendo em mim Seu garçom Seu garçom Avisa ele o quanto eu chorei Mas também avisa que foi a última vez Foi a última vez Seu garçom Sentado aqui no bar Comando uma cerveja Olhando o celular E de repente Tocou nossa música Ao olhar pro lado Eu te vi chegar De mãos dadas Com outra alguém Não deu pra aguentar Fingiu que nem me viu Ela percebeu Ela percebeu E sorriu A minha lágrima A minha lágrima caiu Seu garçom Por favor Traz a minha conta Pra ver tudo isso Ainda não tô pronta Tá doendo em mim Seu garçom Seu garçom Avisa ele o quanto eu chorei Mas também avisa que foi a última vez Foi a última vez Seu garçom Por favor Traz a minha conta Pra ver tudo isso Ainda não tô pronta Tá doendo em mim Seu garçom Avisa ele o quanto eu chorei Mas também avisa que foi a última vez Foi a última vez Seu garçom Sérgio O fera dos teclados Fone 9916-781 No começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar Vou desligar Porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar Não tinha lugar E nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Sérgio O fera dos teclados Repertório novo E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar Não tinha lugar E nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Chama na pressão Sérgio Esteclado Sérgio Esteclado Ao vivo Não me deixe O que será de mim no mundo sem você O quanto vou chorar O quanto vou sofrer Vamos conversar Não posso te perder Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Aprendi nessa vida Quem vive de ilusão é mágico Eu e você Faz tempo que tá tudo acabado Dá uma chance ao amor vai por mim Tava tentando Tava tentando mas não consegui A pior coisa é quando se acaba o amor E o casal com medo da dor Quer insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Dá uma chance ao amor vai por mim Tava tentando mas não consegui A pior coisa é quando se acaba o amor E o casal com medo da dor Quer insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe 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 Eu não acho que eu consigo Eu vejoτα tu Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá, e se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Se ama, se ama E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo E esse vai pro meu amigo Fuba desse carro E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Ela só quer encontrar um coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar a nossa vida ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Chama na pressão